Quem é? Ele tem 35 anos, ele ficou ferido com um disparo de arma de fogo na perna, isso hoje pela manhã, próximo a ponto do baralho, lá em Bahia. De acordo com a polícia militar, Adriano, é... Adriano correu até o acesso oeste, onde ele foi encontrado com um disparo de arma de fogo na perna pelo SAMU. Aí ele foi socorrido, postado em emergência e trauma, aquele João Pessoa com estado de saúde dele considerado estável. Atirado na perna da Adriana, ó, é... Eita, Adriano, quem atirou em tu, Adriano? Era chovendo e o sangue de Adriano escorrendo. Eita, Jesus! Chega pra cá aqui agora. E... A gente...